One Piece poderia ter sido publicado noutra revista se não fosse Dragon Ball e basicamente vemos aqui geralmente aquela espécie de rivalidade entre as grandes obras da Jump e por aí fora sendo que One Piece só pertence à Jump porque pura e simplesmente o autor é fã, o Eshiro Hoda, o autor de One Piece é fã do Akira Torayama, o criador de Dragon Ball e é uma história daquelas histórias super agradáveis de nós vermos o respeito entre os autores de mangá que eles acabam por conviver entre eles e apreciam o trabalho uns dos outros não é aquela rivalidade cega que nós víamos muitas vezes e que o pessoal gosta nos comentários de estimular nem de perto nem de longe One Piece está a aproximar do volume 100 nós já pusemos no ataque PT quando é que o volume 100 vai ser lançado então numa recente entrevista o Eshiro Hoda agora para o final que nos estamos a aproximar faltam 4, 5 anos para o final do One Piece pelo menos segundo eu mas isso pode sempre variar agora que nos estamos a aproximar do final do One Piece está a começar a libertar-se aqui um bocadinho mais a dar mais algumas entrevistas e por aí fora então numa recente entrevista ele falou aqui uma coisa muito curiosa do One Piece que ele teve muita dificuldade em começar a lançar o One Piece o mangá começou em 1997 então o que é que acontecia? ele estava sempre a mandar cópias, one shots para a Shonen Jump na tentativa que o mangá começasse a ser lá serializado e ele estava sempre, sempre, sempre a ser rejeitado e eles não queriam publicar o One Piece e ele diz aqui uma coisa super interessante o que é que ele diz? foi muitas vezes rejeitado na Shonen Jump mas ele não queria ir para a Shonen Magazine ou para a Shonen Sunday porquê? porque é que ele não queria? porque ele queria serializar na mesma publicação onde o seu ídolo, o Akira Torayama o criador Dragon Ball trabalhava então ele continuou a tentar e a tentar até finalmente conseguir por isso o One Piece na Jump é basicamente uma prova de persistência do Oda que queria a todo custo trabalhar na mesma revista onde trabalhava o criador Dragon Ball o Akira Torayama nós tivemos Dragon Ball e depois certamente o pessoal da Shonen Jump deve estar muito contente pelo Oda ter insistido muito porque basicamente o One Piece é recordista do Guinness é basicamente a cómic o mangá cómic mais vendida em todo o mundo ninguém consegue rivalizar em termos de vendas com o One Piece curiosamente o ano passado pela primeira vez tivemos os dados são assim um bocado suspeitos fica sempre aquela dúvida mas o ano passado foi o primeiro ano em décadas em que o One Piece em termos de volumes conseguiu vender menos com em segundo lugar Kimetsu no Yaima acabou por levar isso mas foi uma coisa este ano já não vai acontecer isso certamente nem de perto nem de longe o mangá já terminou mas foi a única exceção à regra porque o One Piece sempre dominou em termos de vendas de mangá e mas de longe mesmo mesmo muito de longe obras como Attack on Titan nunca conseguiram chegar perto Bleach também não e o One Piece é aprovado na Jump e acaba por se transformar num pilar da Jump nós tínhamos o Dragon Ball depois Dragon Ball surge então One Piece Naruto e Bleach estes eram os três principais pilares da Jump na altura assim designados claramente depois isso foi mudando o mangá agora já é visto de uma maneira de uma maneira diferente vimos depois Bleach desaparecer vimos Naruto desaparecer e uma das coisas curiosas que uma vez o Oda contou em entrevista é que ele sentiu-se um bocadinho sozinho porquê? porque foram muitos muitos anos de ele competir competir ali aquela rivalidade saudável com o criador de Bleach com o criador de de Naruto Bleach acabou por desistir terminar primeiro não é? depois ficou ficou Naruto e depois quando foi anunciado o fim do mangá de Naruto o Eshiro Roda disse que até sentiu-me um bocadinho sozinho porque já não existia todas as semanas aquele ciclo de lançar o capítulo ver qual é que era melhor o pessoal nas comunidades a discutir uns entre os outros e tudo mais e ele dizia que ficou ali um bocadinho sozinho entretanto estão a terminar também muitos mangás e terminaram alguns mangás populares da The Jump e vemos a The Jump à procura do seu próximo grande hit porque temos alguns nomes nomes até muito importantes da The Jump que acabaram por desaparecer eles tinham uma aposta muito alta mas mesmo muito alta no Actage que acabou por ser cancelado graças àquele escândalo em que o autor do Actage acabou por ser preso no ataque PT como faltam e-posts e até vídeos dele a ser preso não vou alargar muito o que é que aconteceu vocês vão e veem e basicamente uma das grandes esperanças da The Jump que era o Actage aquilo desapareceu foi um flop eu acho que quase certeza que eles estavam a preparar para fazer uma adaptação para anime ninguém assume isso mas quase certeza que era o que eles já estavam a preparar e foi um tiro no pé dado pelo próprio autor que levou aqui um bocadinho da rasta ilustradora coitada sem qualquer tipo de culpa mas definitivamente The Jump deve estar aqui um bocado atrapalhada à procura do seu próximo grande hit eles tinham Actage outro mangá que eles também estavam a apostar era o Shinsaw Man vamos ver só espero que o autor não faça nenhuma asneira como fez o The Actage mas definitivamente eles estarão à procura do seu próximo grande hit até tem uma iniciativa própria mesmo à procura do seu próximo grande grande mangá e por falar em One Piece e continuando aqui a notícia que mais foi vista isto foi uma notícia se não fosse um tanto ou quanto viral fiquei muito surpreendido com a recepção a esta notícia criador do One Piece revela porque a mãe do Luffy nunca será apresentada continuando a falar do One Piece e por vocês terem uma ideia só no Facebook mais de 120 mil pessoas viram isto do Otaku ia ter uma coisa descomunal mesmo mesmo muita gente isto foi sempre daquelas curiosidades daquelas teorias e os Fags adoram este tipo de coisas de teorias quem é que seria a mãe do Luffy alguns dizem que já tinha sido apresentada algumas com as teorias mais rebuscadas quem é que seria a mãe do Luffy mas o que é certo é que a atriz de voz a Sayo que interpreta o Luffy aqui numa entrevista acabou por revelar algo que leva a crer que muito provavelmente nunca vai ser revelada quem é que vai ser a mãe do Luffy vocês nos comentários deixem a vossa teoria quem é que vocês acham que é a mãe do Luffy então o que é que ela diz ela diz que estava muito curiosa como toda a gente sobre quem é que seria a mãe biológica do Luffy e um dia ela perguntou ao Oda então sobre isso deve-se ter nascido de lixo cheia de coragem e disse e o que ele terá respondido a essa atriz de voz foi que ele não estava interessado em explorar esse lado do Luffy que é que ele escreve que é que o Oda afirmou na altura então a aventura do Luffy começou com ele a deixar os braços da sua mãe eu quero contar a história desse jovem não da sua mãe que a sua mãe não faz parte da história do Luffy ok há que respeitar o autor já vimos outros incorporarem as mães na história assim de repente lembrar vemos Naruto por exemplo será dos três pilares da Jump será aquele que eu mais me lembro dos pais estarem presentes em Blitz também tínhamos o pai do protagonista também participava na história e por aí fora aqui relativamente à mãe ele diz que diz que não isto vem no seguimento de um comentário que já tinha feito há uns tempos atrás quando um falho perguntou sobre as mães mortas ou desaparecidas do One Piece e ele respondeu a resposta é simples isso porque mãe é o oposto de aventura e o pessoal nos comentários houve muita gente que comentou aqui nas redes sociais e por aí fora isto de mãe é o oposto de aventura tem muito que se lhe diga eu acho que não é propriamente assim o pessoal aqui nos comentários até já aqui ia dizer que o Oda tem ali um problema qualquer com a mãe dele vocês já sabem como é que é logo teorias das conspirações porque é que o Oda tem alguma coisa contra as mães algum assunto ali inacabado com a mãe dele ou assim qualquer coisa e depois temos aqui deixem-me saber aqui os comentários está aqui alguém a dizer sinto cheiro de problemas mal ouvidos com a mamãe está aqui o fundacho ia dizer triste queria ver o visual da mãe do Luffy todo mundo sabe o que é o Crocodile o Crocodile também vi eu acho que esta deverá ser a teoria mais eu acho que havia muita gente que tinha levado isto quase com uma certeza a pessoa a dizer que isto até já se teria sido confirmado não sei mas lá está isto é de teorias da conspiração por aqui fora à volta de quem é que será a mãe do Luffy porque é que nunca irá aparecer é assim o Oda diz isto mas opá nada impede de ele mesmo mesmo no final do mangá se calhar vai agradar os fases revelar assim algo assim do género pode não necessariamente incluí-la na história como uma personagem ativa mas se calhar mencionar ou dizer quem é ou assim qualquer coisa do género deixem aí nos comentários quem é que é vocês acham que é a mãe do Luffy se acham que ele faz bem se acham que não a meu ver lá está é obra dele ele leva a obra para onde ele quiser temos respeitar ok ele já se exprimeu se não quer mostrá-la não mostra mas vai ser sempre aquela aquela suspeita e vai sempre dar às aqui algumas teorias da conspiração